O CSA venceu o Náutico com autoridade. Desde o começo do jogo, o time azulino mostrou superioridade e se a gente fizer a conta, a partir do primeiro gol do CSA, praticamente ele decidiu o jogo numa diferença de 14 minutos. CSA intenso, CSA forte, CSA concentrado, CSA diferente no jogo. E olha que o CSA surpreendeu, porque ele veio com um time considerado um reserva. Muitos dos jogadores titulares foram poupados. Dentro daqueles que são titulares claros, você tinha Marcelo Carlet, Cedric, Wellington e o Giovane, e o próprio Osvaldo. Embora Giovane e Osvaldo sejam considerados titulares, mais jogadores que ainda não se encontram na melhor forma física. Portanto, ainda no processo de adaptação. Chamou atenção e muito a intensidade com que o CSA fez movimentações pelo lado esquerdo, pelo corredor esquerdo do seu ataque. Ele tinha ali uma movimentação tripla de Ian Rolim, Diego Renan e do Osvaldo. E aí a marcação da equipe do Náutico simplesmente não conseguiu encontrar esses jogadores. O CSA tinha sempre uma superioridade numérica no corredor e pelo lado construiu as suas principais jogadas. Levou poucos sustos, porque o Náutico sentiu a pancada. Tomou um gol, logo depois tomou o segundo e alguns minutos depois tomou o terceiro. E isso deixou o time pernambucano um tanto quanto atordoado. Quando o Náutico veio melhorar um pouco, veio crescer um pouco, já era o segundo tempo, mas também tinha muito de um arrefecimento do CSA, diminuía a temperatura, valorizar um pouquinho mais a posse de bola. E com as mudanças que foram realizadas, o CSA acabava perdendo a qualidade do que ele já tinha mostrado. Isso é simples de explicar. O CSA poupa seu time considerado titular. Em cima disso, ele utiliza praticamente os seus reservas. E ainda em cima disso, quando ele precisa das mudanças, ele vai usar jogadores que sequer estavam sendo utilizados entre aqueles que vão para o jogo ou entre os relacionados. Mas foi o CSA que não correu riscos, não correu riscos, mesmo depois de ter tomado o gol do Náutico, o gol de honra. Ficou claro que o CSA já pensa na Copa do Brasil para ter pelo menos o time mais inteiro fisicamente, com mais poder de competitividade. E isso é bom de ver, mostra que o CSA está claramente trabalhando, pensando, idealizando a Copa do Brasil como uma competição extremamente importante. E será, sim, importante para o presidente Omar, para o técnico Moza, para o elenco e para o torcedor. E o CSA também pode ter a questão de reforçar um pouco mais o seu caixa. Passar para a segunda fase significa, pelo menos, uma arrecadação de mais R$ 700 mil. E isso é importante para você que quer ter um ano mais fortalecido no aspecto financeiro. Acho que Moza ganha algumas peças, como aqueles jogadores que podem, a depender da característica do jogo, se tornarem o 12º jogador. Eu falo isso em relação ao Diego Renan, que fez ontem um grande jogo com a camisa do CSA. Falo isso em relação ao Ian Rolim, que fez uma belíssima de uma partida, a ponto de eu entendê-lo como o melhor jogador do CSA em campo. Também gostei de alguns momentos do Osvaldo, que consegue dar intensidade até o momento em que ele tem gás. Depois disso, ele passa a ser apenas um espectador dentro da partida. Mas Luiz Henrique, Marcel, esses que entraram no segundo tempo, dão a possibilidade de você tê-los como o 12º jogador a qualquer momento que o CSA precisar. Ian Rolim também vai mostrando que pode ser um jogador a contribuir com o CSA no segundo momento da partida. Então é o técnico Moza que vai ganhando mais opções. vai se fortalecendo nesse aspecto e, em breve, terá um CSA mais uniforme. Tanto na parte física e técnica...